Muito bem, eu sou Eduardo Mendonça, eu tô aqui no lançamento da plataforma Lex. O que é Lex? É La Salle Learning Experience. O que é? É uma parceria com a Google for Education, uma parada muito inovadora que a gente vai conhecer agora. O que é o Lex? Ou é a Lex? O Lex, na verdade, é La Salle Learning Experience, é um ambiente virtual de aprendizagem, é um ambiente no qual os alunos terão um contato com uma ferramenta pedagógica que vai potencializar a aprendizagem por meio de interface amigável, ou seja, a linguagem Google foi trazida nessa parceria com o Google for Education, entre a Universidade La Salle, no Vemestra e o Google for Education. Essa interface Google vai estar dentro desse ambiente, ou seja, assim como é fácil fazer uma busca no Google, vai ser fácil, portanto, aprender junto dos professores em uma plataforma à distância. As ferramentas Google, as novas tecnologias, a metodologia por projeto, reedita essa ideia original de nós continuarmos fiéis na educação em pleno século XXI. Então, se eu quero, de fato, fazer uma educação laçalista, eu preciso hoje me utilizar do que o mercado está produzindo, e de uma forma muito prazerosa. Você falou do Google for Education, né? A gente já vê que o Google está presente aqui com uma identidade muito forte na Experience Room. O que é a Experience Room? Cara, é uma sala que materializou essa proposta, assim como ela existe virtualizada, ali é física. Ali é metodologia ativa e criativa dos professores e acontecem de um jeito diferente. Ao ponto do aluno quase se perguntar se aquilo é aula, mas aquilo é aula. Bom, e no meio de todo esse evento, todo esse lançamento, essa tecnologia maravilhosa aí, que vai aprimorar o ensino, amplificar as vozes da Uni La Salle, tem uma galera que são os inovators, tá? Eu queria entender o que são os inovators. Os inovators são os alunos responsáveis para auxiliar os professores no crescimento, na entrada do Google no La Salle. Nós temos a tarefa de auxiliar os professores com as ferramentas Google, tanto é que nós estamos nos capacitando junto ao Google para poder dar esse treinamento. Como se torna dinâmico, por exemplo, fazer um trabalho, os alunos todos podem participar. Hoje não tem mais a desculpa, ah, não posso em tal horário. Então é um método dinâmico, né? Todos podem participar e trazer essa nova experiência, tanto para os professores quanto para os alunos. Estamos aqui com o Rodrigo Pimentel, que é o responsável pela Google for Education na América Latina, e é o cara que conhece muito bem, conceitualmente, toda essa história, toda essa ferramenta. Não serviria ter essa ferramenta toda se o professor não se adaptar. O que muda no pensamento, na forma de lecionar? Olha, na prática é o seguinte, a gente acredita demais que você não tem como fazer tecnologias ser eficaz na sala de aula se você não estiver primeiro centrado no aluno e no professor, né? Então a gente tem que trazer o professor para dentro do uso das plataformas. A gente gasta bastante tempo com uma história muito consultiva quase, em tentando entender primeiro a cultura daquela instituição, o que os professores precisam, qual o nível de conhecimento deles com tecnologia. E a gente tem muito claro, muito claro, que tecnologia é só uma ferramenta. Não vai transformar a educação se não estiver integrado com o que a escola acredita que são os valores dela. E é isso aí, é esse aí o La Salle Learning Experience, o Lex, está muito bem apresentado. Fica ligado então para saber mais aí nos canais de comunicação da Uni La Salle e da Rádio Mix. É isso aí. Fica ligado então para saber mais aí nos canais de comunicação da Uni La Salle e da Rádio Mix.